Música Hoje é dia de festa, é dia de alegria Já mandei mais uma bisca, pro mundo da vida Hoje é dia de festa, é dia de alegria Já mandei mais uma bisca, pro mundo da vida Desce, 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 é bola devagarinho Desce, é bola devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho É bola devagarinho É bola devagarinho Pai novinha, sapatinha, safa, 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 safadinha Pai novinha, sapadinha, bebendo, bebendo Pai novinha, sapadinha, sapatinha, sapatinha Pai novinha, sapadinha, bebendo Hoje é dia de festa, é dia de alegria Já mandei mais uma visca pro mundo da puta Hoje, hoje é dia de festa, é dia de alegria Já mandei mais uma visca pro mundo da puta Desce, 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 desce Rebola devagarinho Desce, rebola devagarinho Devagarinho, devagarinho Rebola devagarinho Rebola devagarinho Pai novinha, sapadinha, sapatinha, sapatinha Pai novinha, sapadinha, bebendo Pai novinha, sapadinha, sapatinha, sapatinha Pai novinha, sapadinha, bebendo PEDENDO PEDENDO A CIDADE NO BRASIL